Em dezembro, o senhor vai disputar em dezembro essa presidência do PDT de novo? Porque se o acordo foi rompido ali do apoio... Cada dia, não, claro que eu não tenho mais um compromisso com o André, claramente pode... Isso é pacífico, ele rompeu um compromisso e óbvio, eu não sou... Eu procuro muito, eu procuro na minha vida exercer aquela massa de dizer Dê a outra face. Friamente, conscientemente, a minha disposição é de dar a outra face. Agora, eu tenho coração, tenho humores e, enfim, uma coisa como essa também não está em jogo só a minha disposição pessoal. Está em jogo o destino de muita gente na política. Então, se ele descumprir um compromisso, não vai querer de mim que eu faça a minha parte sem ele fazer a dele. Então, eu já... Óbvio, é claro, isso é reciprocidade. Eu não tenho mais esse compromisso. Agora, cada dia com a sua agonia. Nosso foco agora é, vamos ver o que é que a executiva nacional do PDT vai fazer. Se vai aceitar o resultado democrático aqui do diretório do Estado ou se vai tomar alguma posição, se vai ter diferença.